Hoje eu recebo no programa a Lúcia Regina de Oliveira Dorta, a Lucinha, secretária municipal de cultura e turismo de Bragança Paulista e nós vamos falar de um evento tradicionalíssimo no município, que é o Maio Cultural. Lucinha, que bom te receber aqui. Salvador, que prazer, que prazer estar aqui com vocês, é muito bom. Como é que está o trabalho lá na secretaria? Estamos dando continuidade ao trabalho da nossa ex-secretária Vanessa, que teve que se ausentar por conta das eleições. E estamos aí, estamos trabalhando direto e vamos mostrar todo o projeto que a gente tem, toda a programação que a gente já está programando, não só agora pra maio, mas pro ano todo. A Lucinha é o tipo da pessoa que trabalha não só por amor, mas ela tem uma alegria assim que contagia a todos nós, né, Lucinha? Mesmo passando por todos os momentos tristes, a Lucinha é esposa do nosso querido Rivelino de Oliveira, que nos deixou lamentavelmente, né, vitimado pela Covid. Há três anos atrás, né? Não é brincadeira, né? Sim, foi uma perca muito difícil pra mim e pras crianças e pra todos que era do meio, né, que gostava muito dele. Mas como os caminhos de Deus a gente não discute, né? Sim. Tem que dar a volta por cima e a vida continua, nossa missão continua aqui, né? Sim, sim, e eu tô dando sequência também ao trabalho dele, né? É, não tem dúvida. Ele tava lá também na secretaria, então a gente tá dando uma sequência só. Mas é muito bom, muito bom. Muito bacana. A Lucinha é um exemplo, né, pra todos que perdem a vontade de viver e muitas vezes cometem até loucuras, né? Sim. Então tem que tocar a vida realmente, né? Confiar em Deus e mãos à obra. Sim, a gente vai lá embaixo, mas a gente volta. A gente tem que ter força pra isso, né? Parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo. Você é um exemplo pra todos nós. Obrigada. Lucinha, vamos falar do Maio Cultural, né? Maio Cultural, que já tá aí, né? Já tá chegando, né? Já tá chegando, vamos sair de uma festa grande pra entrar no nosso Maio Cultural, que começa agora no dia 9. Já, né? Já começa agora no dia 9, vamos de 9 de maio a 2 de junho, com, assim, uma programação bem extensa. Vamos focar bastante lá no nosso teatro pra gente fazer, assim, uma coisa bem bragança mesmo, né? Bem os teatros infantis, as orquestras. Então, estamos ali focando numa programação bem cheia de bastante novidades, atrações. Vai ser muito bom. O Maio Cultural, ele será todo realizado no... No teatro, não. A gente vai ter no Jardim Público, nós vamos ter também na praça, vamos ter oficinas fora da nossa secretaria, que vai ser oficinas de violeiros. A gente vai ter alguns pontos também. Ah, então não é só no Centro Cultural, né? Não, não, não é só no Centro Cultural, a gente vai ter alguns pontos. Daí, pro Festival de Inverno, daí a gente vai englobar a cidade toda, zona rural. Vamos falar da programação, então? Vamos, vamos falar da programação. A gente vai ter a camerata, vamos ter lançamento de videoclipe, com esse tal de piano, nós vamos ter, que vai ser espetacular. Vamos ter orquestras jovens, aí a gente vai ter sessão de cinema, os teatros infantis. A gente tem um projeto na secretaria, que é o Projeto Guri. Então, as crianças vão estar lá se apresentando, os professores vão estar se apresentando. Então, vai ser assim uma coisa bem família. Olha, vai ser... Vocês vão se surpreender com o Maio Cultural. É, o Projeto Guri era a menina dos olhos da ex-presidente da Câmara, a Berta Chedid, né? Sim, sim. E, ó, vocês vão se surpreender. Nós vamos ter um flashback no lago. Ah, é? Como é que vai ser isso? Nós vamos ter um flashback lá no lago. Vai ser no último dia. Nós vamos estar levando um flashback lá para todos, né? Desde a da criancinha que gosta de estar ali com o pai, com a mãe, até aquele velhinho que está andando no lago e vai estar ali junto, dançando com a gente. Vocês vão gostar muito, 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 muito. Quer dizer que vai ter música para todos os gostos. Para todos os gostos e todas as idades. Bem rechado esse Maio Cultural. O que mais nós podemos falar do Maio Cultural para que as pessoas que estão nos acompanhando possam achar? Então, o Maio Cultural, a gente tem os ingressos que são todos de graça, né? Pode ser retirado lá na Secretaria de Cultura. A gente vai estar também trazendo para os dois museus, que às vezes fica mais fácil para a pessoa estar retirando. Então, na semana que vai ter o evento, esses ingressos já estão disponíveis para ir lá na Secretaria, buscar e já ficar também atento às redes sociais. Tanto o nosso Instagram da Secretaria de Cultura, como da Prefeitura. A gente vai estar com toda a programação, tanto no Instagram como no Facebook. No Centro Cultural Prefeito Jesus Chedi, o que será realizado? Nós vamos ter os teatros, a gente vai ter lançamento de vídeo, de videoclipe de um cantor. Nós vamos ter as apresentações do Flor de Chitão, Violeiros dos Sete Colinas. Teatro Infantil, a criançada vai ter assim todo domingo praticamente, com o teatro infantil, tanto lá como as apresentações no jardim público. O Maio Cultural, os eventos acontecem todos os dias? A gente tem uma programação na primeira semana, de quinta a domingo. Daí, na outra semana, começa também na quinta. Só do dia 29, que a gente vai começar na quarta-feira. E a gente vai ter uma apresentação no dia 27, que é a apresentação do guri. Que daí eles já estão em aula, que eles têm aula de segunda e quinta lá. Então, eles já vão estar lá e já vão fazer essa apresentação para todos lá. Então, vamos falar do primeiro dia. O que vai acontecer? No primeiro dia, a gente vai ter a camerata, que é dia 9. Dia 9, o horário? Dia 9, às 20 horas, lá no teatro. Essa camerata é uma parceria que a gente tem dos professores que dão aulas de violão e voz lá com a gente. Que foi um projeto que é Nasce Uma Estrela. Então, a gente já vai começar abrilhantando o início do Maio Cultural com essa camerata. Então, vai ser assim fantástico. Os alunos estão muito, muito empolgados, porque é a primeira apresentação deles ali. Bacana, nossa. Então, é bonito de ver o que eles já estão fazendo lá. Muito bonito. Ah, precisa prestigiar, sim. Sim, sim. Depois? Depois a gente tem lançamento de videoclipe. Na sexta, no sábado, a gente vai ter um recital de piano. No domingo, a gente vai ter um coral infantil, que é uma parceria também, que vem de extrema, essas crianças, que é a parceria dos professores que dão aulas aqui, que vêm para cá para fazer essa apresentação. Esses eventos todos no Centro Cultural? Todos no Centro Cultural. Tá. Todos no Centro Cultural. Aí a gente vai ter lançamento do livro, que também é no Centro Cultural, vai ser lá no Saguão. E eles vão estar com uma exposição desse, do tema do livro, contando toda a trajetória também. Isso acontece nos dias nove? Do dia nove ao dia, dia dois, vai ser assim, a exposição vai estar lá todos os dias. Ah, tá. Vai estar lá todos os dias, porque a gente vai deixar essa exposição do ASES lá, o Maio Cultural todo, para todo mundo estar indo lá conhecer. E depois entram outras exposições, e assim nós vamos dando a sequência nos nossos trabalhos lá. Depois? Aí nós vamos ter também oficinas, que daí é feito o pessoal do Flor de Lis, vai estar dando essa oficina, eles vão fazer a apresentação e já vai estar marcando com quem quiser estar lá fazendo oficina, de viola, fazendo os instrumentos, vai ser uma coisa bem diversificada lá. Então, a maioria dos eventos acontece no Centro Cultural, Prefeito Jesus Chedi. Isso, isso. Qual o horário? É sempre à noite, né? Ah, sempre à noite. Os teatros de domingo a gente faz sempre às 14h, às 16h, vai ser sempre nesses horários. Porque de domingo é mais para criança mesmo, né? Então a gente faz mais cedo mesmo. Os outros a gente faz sempre às 8h, 7h, 8h. O que vai acontecer fora do Centro Cultural? A gente vai ter esse flashback, que vai ser fora do... Vai no lago. É, que vai ser no lago. Vai ter uma sessão no Minimis, que também é lá no lago. No Jardim Público, a gente vai ter a apresentação dos Sete Colinas. No Museu Oswaldo Russo Humano, nós vamos ter uma exposição lá muito bonita. que isso vai ser uma... Vocês vão lá para filmar. Surpresa. Vai ser uma surpresa para todos. E a maioria mesmo é lá no teatro por causa da gente englobar mais a família ali, junto com a gente. Vai ser uma coisa bem familiar ali. Então os ingressos, repetindo, você que tem o interesse em participar desses eventos, podem ser retirados antecipadamente. Na semana, a gente coloca todos os ingressos para a pessoa ir lá com calma, pegar seu ingresso para a família toda e acompanhar nossos eventos do Maio Cultural. Os ingressos serão distribuídos tanto no Centro Cultural Prefeito Jesus Chedi... Isso, como nos dois museus eu vou estar colocando também. Qual o horário que as pessoas podem pegar o ingresso? Das oito às dezoito, a Secretaria fica aberta todos os dias. De segunda à sexta. Bom, nós vamos estar divulgando, tanto no Canal Direto quanto no Nascente 2 FM, principalmente na Nascente 2 FM, toda a programação do Maio Cultural para que vocês possam estar inteirados e participem, porque realmente são eventos imperdíveis. Lucinha, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. É muito bom voltar a essa casa. É muito bom. Seja sempre muito bem-vinda. Conte sempre comigo.